A gente se vê na política e não se vê no primeiro lugar, se a gente se vê no primeiro lugar, no primeiro lugar, nós estamos no primeiro lugar, nos anos de idade, e nos anos de idade, nos anos de idade, nós somos portugueses de uma comunidade urbana da Gosteurez. Nós somos Madagascar, Arimã, TGV, os outros, não se vê no primeiro lugar, nós somos portugueses, e nós somos portugueses, pois é muito importante. Temos no primeiro lugar, O que é isso? Ele é um sollte da consolidações são muito estimops. Nós temos que Boutoria e Fulte em Rio de Sacramento, Dia de Vthirds de Rio de Janeiro. São Tessasадias para prophets na cidade. Por isso, nós muitos anos, por que todos nós estamos am Jesus agora. Quando fiqueiistas, eu quero estar aqui no país. É isso aí que eu faço à frente, não que eu não falo assim. O que é que eu faço na frente, não sei que eu faço aqui. Eu não tenho dificuldade para você viver. Eu falo assim que eu faço aqui na frente e eu pullo aqui. Uma coisa é que eu faço aqui para a frente. E aí não é afetado, mas não há mais. E foi mais que foi o que a gente não percebeu. É o que está aqui na Sra. Na Sra. Na Sra. Na Sra. Na Sra. Na Sra. E porém mas também não se sabe. A Sra. Não se sabe. Mas é muito feliz, não se sabe. A Sra. Não é mais fácil, não é? A Sra. Não é muito feliz, mas a senhora. Que tem o que não foi ajudado.